Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre publicando vídeos novos no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 9.374 por 749. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 9 é menor que 749, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 93, que ainda é menor que 749, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 937, que é maior que 749, aí eu já começo. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 749 dá pertinho de 937 sem passar? Veja que duas vezes já passa, então o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 749 é 749, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Feita a subtração, o resultado é 188. E depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 bem aí, formou-se agora o número 1.884. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 749 dá pertinho de 1.884 sem passar? Veja que 3 vezes passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 749 é 1.498. Eu escrevo aqui. Aí eu faço uma subtração. O resultado da subtração é 386. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, isso significa que o quociente inteiro da divisão é 12, eu vou anotar bem aqui, e o resto é 386. Por exemplo, se você quiser dividir 9374 livros, igualmente entre 749 escolas, cada escola recebe 12 livros e há uma sobra de 386 livros. 386 livros não podem ser divididos igualmente entre 749 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, se a divisão tiver sido feita corretamente, você deve encontrar um valor igual ao dividendo. Eu estou dizendo para você que o dividendo sempre é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Nesse caso, o resto é 386. Porém, se você quiser continuar a divisão, não tem problema, basta colocar a vírgula no quociente, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 3860 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 749 dá pertinho desse aqui sem passar? Veja que 6 vezes passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 749 é 3745. Eu escrevo aqui e realizo uma subtração. O resultado da subtração foi 115. Para continuar, a gente baixa o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, basta baixar o zero. Fazendo isso, formou-se 1150 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 749 dá pertinho de 1150 sem passar? Veja que duas vezes já passa, então o número procurado é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 749 é 749, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. O resultado da subtração foi 401. Se você quiser continuar com a divisão, baixe o zero, faz a perguntinha. Eu vou me contentar com esse resultado aqui. Eu vou dizer que o quociente exato da divisão de 9.374 por 749 é aproximadamente 12,51. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, faça a divisão de 555 por 49. Eu gravei e publiquei um vídeo com essa divisão no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!